Estamos de volta, 1h20, foi lançado há pouco a primeira edição do Inspira Brasília. Quem conta pra gente é a Daiane Vieira, que tem mais detalhes. Boa tarde, Daiane. É isso mesmo, Lucas. Uma ótima tarde pra você e todos que acompanham o Jornal Local. O governador Ibanez Rocha participou na manhã dessa quarta-feira do lançamento da primeira edição do Inspira Brasília, uma amostra de tudo o que o DF faz e produz. Esse programa envolve diversos setores da economia com várias propostas. Uma delas é a expansão dos negócios locais. O evento acontecerá em 2024, entre os dias 28 de fevereiro e 10 de março. O governador falou conosco sobre esse evento. Divulgar o Distrito Federal com diversos eventos. A gente reúne aqui todo o setor produtivo, juntamente com o governo e a Câmara Legislativa, para mostrar as potencialidades do Distrito Federal. Isso é muito importante porque nós precisamos aparecer cada vez mais para o Brasil e para o mundo. O Brasil é uma cidade encantadora, com locais encantadores, como é o caso aqui do SESI Lab. A gente tem alguns eventos já divulgados. Será uma agenda muito mais ampla. Aqui participou aqui com a gente hoje, na apresentação desse grande evento, várias instituições, sindicatos do setor produtivo, que com certeza estarão produtores de eventos, que estarão com a gente nesse movimento. Depois, o governador seguiu para o Palácio do Buriti, onde assinou o decreto Direito Delas, um programa que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. A vice-governadora Celina Leão falou conosco. É isso, já já mais detalhes do CB Poder.